Só vive na night, fim de semana some Quer ir pro Elipa, baladinha e Marconi Que mina é essa que os loucos vivem atrás No baile de favela, dançando satisfaz No baile de favela, dançando satisfaz É a novinha maluca, novinha maluca No baile de favela, bate no assalto cabunda É a novinha maluca, novinha maluca No baile de favela, bate no assalto cabunda Bate, 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 bate no assalto cabunda Bate, bate, bate no assalto cabunda Essa novinha maluca, onde chega tubo tua Gosta de baile de rua e bate no assalto cabunda Bate, 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 bate Bate, bate no assalto cabunda Novinha maluca, novinha maluca No baile de favela, bate no assalto cabunda Novinha maluca, novinha maluca No baile de favela, bate no assalto cabunda Só vive na noite, fim de semana some Quer ir pro Elipa, baladinha e Marconi Que mina é essa que os loucos vivem atrás? No baile de favela, dançando satisfaz No baile de favela, dançando satisfaz É a novinha maluca, novinha maluca No baile de favela, bate no assalto cabunda É a novinha maluca, novinha maluca No baile de favela, bate, bate, bate no assalto cabunda Bate, 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 bate no assalto cabunda É a novinha maluca, onde chega tubo tua Gosta de baile de rua e bate no assalto cabunda Bate, bate no assalto cabunda Bate, bate no assalto cabunda Novinha maluca, novinha maluca No baile de favela, bate no assalto cabunda Novinha maluca, novinha maluca No baile de favela, bate no assalto cabunda Bate, 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 bate no assalto cabunda Bete, bate, bate no assalto cabunda Petro, bate no assalto cabunda Obrigado.